Olá, está no ar a TV Educa Ipojuca, a escola do futuro. Esse é mais um momento de aprender, é mais um momento das nossas aulas. Portanto, hoje é de língua portuguesa para a educação de jovens e adultos, fase 1. Com o tema, sons das letras e grafia. Portanto, a gente vai entender um pouquinho mais do som das letras e a grafia que é escrita. Eu, professor Ceneval Santana, estarei com vocês nesta aula e neste momento de aprendizagem. Portanto, observando o alfabeto abaixo, podemos dizer que cada letra tem seu som. Seria isso mesmo? Cada letra tem seu som? Você já parou para perceber quando pronunciei o alfabeto e descobriu isso? Se não, vamos ler e descobrir? Nosso alfabeto A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, G, X, Y, Z. Para a gente perceber que realmente cada letra tem seu som, a gente tem que observar a pronúncia, que a gente percebe que na pronúncia articula várias partes na nossa boca, como o som dessa pronúncia. E o som é o que vai ser super importante para descobrir. E logo a gente percebe que realmente cada letra do alfabeto tem o seu som. Entendendo um pouco mais, conhecer o princípio acrofônico, que tem a questão de pronúncia. Conjunto de regras para decifrar os valores sonoros das letras. Então, o som, pronúncia. A letra B, como no exemplo aqui, som de B. O nome da letra vai ser B. Na pronúncia, um pouquinho mais fechado. Quando a gente pronuncia mais rapidamente, a gente diz logo B. Mas a gente sabe que o som é um pouquinho mais fechado, porque ele tem o som de B. Conhecer o nome das letras é super importante. Portanto, A, B, C, Cedilha. Porque é quando o C tem o tracinho embaixo. D, E, F, G, H, I, J, K. Veja, a pronúncia já abre mais, né? O som é por causa do acento agudo. K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Então dá uma puxada, né? S, T, U, V, W, X, Y, Z. Portanto, quando a gente vai falar o alfabeto, a gente diz com um pouquinho mais de rapidez, um pouquinho mais rápido, né? Aí logo, alguns sons das letras, eles são mais rápidos. Quando a gente pronuncia isoladamente com o nome das letras, a gente percebe que necessita de uma puxadinha, como no caso do S, do R, né? O W, que a gente tem dificuldade da pronúncia, de dizer esse W, e o Y. Ah, professor, essa letrinha eu não sei como ela é, eu não consigo falar. Só é a gente tentar pronunciar junto, bora lá? I, P, C, L, O, Y. É assim mesmo. E aos poucos a gente vai aprendendo a pronúncia. Logo, a gente tem que perceber também que as 26 letras do alfabeto se dividem em vogais e consoantes. Não só para a gente entender esses sons, como também para a escrita, porque tem a ver com a grafia, que é a escrita. Logo, aqui nós temos as vogais que são A, E, I, O, U. E as consoantes são quais? B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. B, a junção das consoantes e vogais formam as sílabas, que juntas vão formar as palavras. Mas como é que vai se dar isso, professor? Bem, a gente tem que perceber que vai de acordo com o som e a composição. Qual a função da letra? Preencher o lugar na escrita das palavras. Portanto, cada letra vai ter o seu som e juntada a outra vai dar o som da sílaba e vai formar o som da palavra. Exemplos. Casa, temos C, A, S, A. Por isso que C, A, K, S, A, S, A. Casa. Boca, temos o B, O, C, A. B, O, B, O, C, A, K. Boca. E logo, também temos a palavra panela. Só que o som de pan, aumenta mais na primeira sílaba por causa do N da segunda sílaba. Portanto, a gente tem que entender a composição, que é o P, A de pá, N, E de né e L, A de lá. O pá, o né e o lá. Juntando tudo vai dar panela. P, A, S, A, S, A. A escrita de palavras em composição de sílabas e letras se dá da seguinte forma. O C mais A vai dar o quê? O cá. O V mais A vai dar o vá. E o L mais O vai dar o ló. Portanto, nós temos o cá, o vá e o ló. Juntando essas sílabas, a gente vai formar que palavra? C, vá, ló. O, portanto, a palavra é cavalo. Logo, nós temos o C mais O, que é o có. O M mais I, que é o mi. O D mais A, que é o dá. Portanto, temos o có, o mi e o dá. Juntando esses três sons. Qual vai ser a palavra? Co-mi-da. Portanto, teremos a palavra comida. Relembrando que a junção das consoantes com as vogais vai ser formada as sílabas. Logo, a junção das sílabas vai formar as palavras. A forma que falamos na região nem sempre é a escrita certa. Aí é uma observação que devemos ter. E nem tudo que pronunciamos é a forma de se escrever. Porque a nossa gramática e a nossa ortografia, que é a escrita das palavras, modifica-se aos poucos. Portanto, a fala regional e a escrita ortográfica. É comum a gente dizer o quê? Bassoura e algumas regiões, inclusive aqui do Nordeste. Portanto, a palavra é vassoura. É comum o pessoal falar sobre pátio. Pátio, né? Pátio. Eu vou lá pegar o pátio. Por quê? Em algumas regiões, o pessoal não percebe a pronúncia de todas as sílabas. E aí é o patinho. Já a gente tem o quê? Dentro. Ah, é dentro mesmo. Deixa dentro. Bota tudo dentro da panela e bota no fogo. Mas a pronúncia certa é dentro. Vamos colocar tudo dentro da panela e colocar no fogo. Geralmente, quando a gente vai fazer um cozido, né? Que joga um bocado de coisa dentro e não dentro. Já andando. Então, eu vou andando mesmo. Mas a pronúncia certa é andando. Perceba que o som das letras vão ser importantes na composição das palavras para que elas tenham a escrita e uma pronúncia certa. Porém, aqui não é considerada uma pronúncia errada, porque é regional, é da região. A gente considera como um vice de linguagem da região. Mas, quando se trata da escola, a gente tem que levar em conta a escrita ortográfica. Por isso que a gente vai para a escola para aprender um pouquinho mais. Revisando a nossa aula com as nossas palavras-chave, que é sonhos, letras e o alfabeto. Portanto, os sons das letras do alfabeto. Sílabas e palavras que têm a ver com a escrita, a grafia, né? Que é a escrita ortográfica das palavras. Esse foi o nosso tema de hoje. O que a gente aprendeu nessa aula. E percebendo agora, a gente tem o nosso desafio. Vamos aprender praticando. É uma melhor forma do que é praticar. Coloque logo a atividade no caderno de vocês e a data. E perceba o quadro. Complete o quadro identificando as consoantes e vogais. Portanto, você vai identificar aí no seu caderno em casa. Da palavra copo, nós temos já aqui as consoantes que é C e P. E as vogais foram os dois O's. Será que você vai conseguir descobrir da palavra suco quais são as consoantes e quais são as vogais? Da palavra mesa, quais são as consoantes e quais são as vogais? E a palavra pipoca, quais são as consoantes da palavra pipoca e quais são as vogais dessa palavra? E para fechar o nosso desafio, a gente tem a palavra farofa. Quem não gosta, né? Portanto, quais são as consoantes da palavra farofa e quais são as vogais dessa palavra? Execute bem o seu desafio e aprenda sempre conosco. E até a próxima aula. Embaixo, direita e esquerda. Portanto, essa é a aula 4 de matemática com o professor Ceneval Santana. Vamos aprender? Pensando bem na nossa problematização. Problematizando, a casa está embaixo ou em cima da árvore? Observe bem a imagem e a casa onde está posicionada. Embaixo ou em cima da árvore? Será que você descobriu? É isso mesmo. A casa está em cima da árvore. Ela não está embaixo. Logo, a gente pode entender que o ponto de referência, ele é principal. No caso ali, o ponto de referência foi a árvore. Já no nosso caso aqui, onde está o cachorro? Aqui ele está embaixo de quê? Em cima de, à esquerda de, à direita de. Portanto, de frente para a imagem, você percebe que ele está à esquerda e ele está à direita. Portanto, o ponto de referência é a mesa, que vai indicar que o cachorro está embaixo da mesa, em cima da mesa, à esquerda da mesa e à direita da mesa. Que é usada para se ter a posição de localização do cachorro. Portanto, para se entender a localização, a gente tem que ter um ponto de referência. Logo, vamos pensar. Para poder identificar se um objeto está em cima ou embaixo, é importante determinar um ponto de referência, como foi citado. Se a minha referência for a mesa, o que está em cima e o que está embaixo? No caso aqui do exemplo, a gente tem o quê? O dado e a peça do dominó que estão em cima da mesa. Mas, abaixo da mesa, quem está? Ou seja, embaixo é a bola de futebol. Porém, se a minha referência for a bola, o que está em cima seria o quê? Temos a mesa, o dado e a peça do dominó. Contudo, será que tem algo embaixo da bola? Não temos nenhum objeto embaixo da bola, porque a bola já está no limite, que a gente pode considerar o chão. Não é isso? Então, a gente só tem objetos acima da bola quando a bola for a referência, o ponto de referência para a localização. Para localizar algo ou alguém, é importante determinar um ponto de referência. Observe o ábaco e escolha uma bolinha para localizar a posição das outras. Sendo assim, escolhendo a bolinha marrom, que ela está aqui, como ponto de referência, a bolinha branca está à esquerda ou à direita? É na esquerda ou é à direita? Em que momento ela está? Seria na esquerda ou na direita? Isso mesmo. Seguindo o padrão lá do cachorro, em referência ao ponto de referência da mesa, aqui também é o mesmo padrão. Está à direita. Então, os objetos ou pessoas podem estar localizados à esquerda ou direita. logo, seguindo essa permissão de esquerda e direita, seguindo o padrão aqui do sofá, que está na mesma posição das setas, podemos perceber que a planta está à esquerda e à direita do sofá. Ela vai estar em que posição do sofá? Seria à esquerda ou direita? Percebendo aqui, seguindo o mesmo padrão e o sofá como ponto de referência, digamos que a gente está aqui, seguindo o mesmo padrão do sofá, logo está à direita, porque a direita do sofá não é a minha direita. Se eu estivesse de frente, seria a minha esquerda. Sendo assim, a gente vai perceber que todos nós temos um lado direito e um lado esquerdo. Quando precisamos localizar algo, podemos usar esses termos, direito e esquerdo. Veja se você apontar as suas duas mãos para mim. Guiando as suas duas mãos para mim, vamos perceber um experimento? Colocou? Agora, sem cruzar os braços, eles retos, sua mão direita apontará para o lado da gangorra. Aí, digamos que você está de frente para mim. Qual é a mão que você vai apontar para a gangorra? É a mão direita. Não é isso? E sua mão esquerda apontará para o meu lado, que seria o menino. Direita, esquerda. Quando usamos essas palavras, precisamos dizer a esquerda de que? A esquerda do que? Do menino. E a direita de quem? Da gangorra. Portanto, a gangorra está no lado direito e o menino está no lado esquerdo. Por quê? Você é de frente para a imagem. Logo, a gente percebe que existe diferença quando se está no lugar do ponto de referência ou na frente da imagem, que foi o caso anterior visto. Quando eu estou no lugar do ponto de referência, como no caso do sofá, a direita e a esquerda mudam quando eu estou de frente para a imagem, porque aí vai ficar a direita e a esquerda, que vai mudar de posição. Como o caso da menina aqui, percebam aqui a direita e a esquerda, e quando ela virou, a direita foi para um lado, a esquerda foi para a outra, fazendo o lado contrário. Qual a localização dos livros em relação à menina? Está aqui a menina e onde está a localização do livro em relação a ela? Estará à esquerda ou à direita da menina? Qual será? Será à esquerda ou à direita? Aqui está a menina, direita e esquerda. Então, o livro está no lado esquerdo. Está na esquerda da menina. Pensando nisso, entre direita e esquerda, em cima e embaixo, vamos às nossas palavras-chave da aula de hoje. A gente viu sobre a questão da localização, e essa localização, ela pode ser em cima, embaixo, esquerda, direita, e todas essas referências partem de um ponto. Ou seja, para essa localização, a gente tem que ter um ponto de referência. Digamos que, se eu quiser me guiar para algum lugar, eu vou dizer, eu vou pela esquerda, porque tem a porta de saída, ou eu vou para a direita, porque tem um monitor para eu me expressar melhor para vocês. Então, vai depender do ponto de referência e por onde eu quero seguir. Observando agora o nosso desafio, é o nosso momento de aprender praticando. Aprenda conosco e pratique para aprender cada vez mais. sendo assim, anote aí o nome de vocês, a atividade de hoje com a data, e observe a imagem em relação à mesa, escreva o que temos. Então, de acordo com a imagem, o que temos em cima? Em cima de quem? Eu não disse que é em relação à mesa? A mesa é o ponto de referência. Portanto, em cima da mesa eu tenho o que? Observe. Apesar que está um pouco antigo, hoje o pessoal usa muito mais atualizado, para ligar, para receber mensagens, mas isso daqui é ele mesmo. O pessoal é um C, a dica já foi dada. Temos também um o quê? Com o quê? Então, está em cima da mesa. E abaixo da mesa? Ou seja, embaixo da mesa. Quem é que está? Embaixo. quem é que está? Mas só é o animal? Temos mais alguma coisa? Eu acho que a gente tem um objeto aí de lado animal. Portanto, o que está em cima da mesa e o que está embaixo da mesa. Registre aí, nesse nosso desafio. faça com atenção e aprenda de montão conosco aqui na TV Educa e Pojuca. Obrigado pela presença de vocês e até a próxima aula. Olá, Olá, está no ar a TV Educa e Pozuca. É mais um momento de aprender e vamos aprender hoje com a nossa disciplina de língua portuguesa para a educação de jovens e adultos, EJA da fase 1. Portanto, na fase 1 da EJA, nós teremos a aula 4 de língua portuguesa sobre o tema a leitura de cartazes, avisos e folhetos, com o professor Ceneval Santana. É o momento de aprender. Vamos nessa. O que a professora está fazendo? Observe a imagem e descubra o que a professora está fazendo aqui na imagem. Já tentou descobrir? Alguém já deve ter a resposta. É isso mesmo, ela está fazendo uma leitura. Perceba que ela está com o livro na mão, está fazendo a leitura para uma turma de alunos. E essa turma de alunos é considerada uma turma de jovens e adultos, como a nossa. Sendo assim, entendendo um pouco mais, a leitura contribui no processo de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes da educação de jovens e adultos da EJA. Então, é super importante a leitura na vida desses jovens e adultos. Ou seja, você percebe que o aprender a ler, além de fazer parte da prática da sala de aula, ela é significativa para cada aluno que está aprendendo. Ele se sente vivo dentro da sala de aula, porque ele se sente descobrindo a parte da leitura. Sendo assim, a leitura contribui na escrita, a distinguir gêneros textuais, tipos de textos, e as diferenças entre a linguagem oral e escrita. Porque a leitura vai começar a abrir o meu mundo de entendimento e vai conseguir fazer com que eu consiga diferenciar o que é linguagem oral, o que é linguagem escrita, e os diversos tipos de textos. Além de facilitar a minha própria escrita, porque vai ajudar bastante na minha escrita, inclusive, cursiva, que é o tipo de escrita nossa, e na parte ortográfica, que é a escrita das palavras. Vamos praticar a leitura. Observem aqui o cartaz. Afaste os bichos, lave as mãos com água e sabão, você protege sua saúde. Perceba que uma mão aqui, ela está expressando com pintura como se fosse um monstro que estivesse nas nossas mãos. Ou a nossa mão se transformou. O cartaz tem o objetivo de transmitir uma mensagem, muito usada em propagandas publicitárias e campanhas educativas, como o caso aqui é uma campanha educativa sobre o processo de lavar as mãos com água e sabão, principalmente agora, nesse período de pandemia, para justamente evitar o contágio de vírus e bactérias através das mãos. Por isso, da imagem ser um monstro através das mãos. Agora, a gente tem um outro, né? Outros cartazes também servem para diversas informações. Lembre-se que, além de campanha educativa, temos propagandas e outras informações também. No caso aqui, eu tenho uma propaganda, que é uma propaganda de um festival de sopas, que aconteceu em 24 de novembro de 2018. E aí tem algumas informações da propaganda, porque vai ser um evento, que é um festival, e vai falar onde vai acontecer o horário e o que vai ter lá de programação. Já aqui, a gente tem um cartaz de combinados. Portanto, é muito comum em nossas escolas, em nossas salas de aula, porque os combinados são os contratos de convivência daquele grupo. Portanto, aqui nós temos lave a mão, levante a mão se quiser falar, fale um de cada vez, ouçam uns aos outros, então é bom parar para ouvir, não é só falar. Não diga coisas desagradáveis a ninguém, principalmente palavrões, né? Ou maltratar as pessoas. Pensem em coisas legais para dizer aos outros, gentileza, seja gentil, educado com as pessoas. Você não precisa falar se não tiver vontade. Ninguém vai obrigar a pessoa a falar. Se ela não tem vontade, ela vai ficar no seu canto. Portanto, na sala de aula também é bom, interagir e participar, principalmente com o professor e com seus colegas. Socialmente, você vai aprender mais. Aqui a gente agora tem um outro tipo de texto, que é os avisos. O aviso é uma advertência. Informação que se comunica a alguém, pode tratar-se de um sinal, um conselho ou uma chamada de atenção. No caso, aqui é uma chamada de atenção, porque é proibido fumar, e aqui é proibido jogar o lixo. Já embaixo, é um aviso de informação, que a biblioteca central, ela está fechada em virtude do procedimento de higienização, porque ela está sendo dedetizada. Dedetização que está acontecendo nela. Portanto, os avisos aí têm várias finalidades. Aí, pensamos, existe o folheto, que ele serve para uma informação precisa. No caso, aqui, a gente tem um folheto sobre a influenza a H1N1. O folheto apresenta informações sobre produtos e serviços. Pode ser usado em campanhas educativas, como no caso, quando eu falei aqui, falando sobre as medidas simples para prevenir a influenza H1N1. E aí, os cuidados de lavar as mãos, de usar um lenço na hora de tossir, de espirrar, de não compartilhar copos, de evitar aglomerações, de ir ao médico, cair à unidade básica de saúde, quando você precisar, quando se tiver alguns sintomas. Portanto, ele é utilizado bastante o folheto para campanhas educativas, como nesse caso. Vamos pensar também que o folheto, ele pode ser também ofertas de promoções, de produtos. Portanto, ele vai trazer as promoções, e é muito comum no nosso dia a dia. Se a gente for no comércio, sempre vai ter um folhetozinho lá, de propaganda, com descontos e promoções. Já no caso aqui, é um desconto de 50% ou mais em produtos, numa linha de supermercado. e vamos pensar no que a gente estudou hoje, revisando a nossa aula, com as palavras-chave. Percebendo isso, a gente viu que a leitura traz aprendizagem, e que a gente aprendeu essas leituras de cartazes, avisos e folhetos, que cada um tem uma finalidade, ele serve para alguma coisa, e traz informações que são bastante úteis no nosso dia a dia. Seja em campanhas educativas, seja em promoções de produtos, e propagandas. Portanto, todas as informações, e saber ler elas, é importante para o nosso dia a dia. E agora chegou a hora de a gente aprender praticando. E essa aprendizagem, desse desafio de hoje, é muito legal, mas vai precisar que você se lance a participar. Coloque no seu caderno, o seu nome, a atividade e a data de hoje. No seu bairro ou comunidade, pesquise um cartaz. Então, você vai se lançar no bairro ou na comunidade para ver algum cartaz, e anote abaixo o assunto que ele aborda. Pode ser um cartaz de propaganda, um cartaz de um festival, de um clube que vai tocar alguma coisa, ou até mesmo de um culto religioso que vai ter da igreja, na sua comunidade. ou se você preferir, e se foi num comércio, se for fazer algumas compras para casa, aqueles cartazes que tem lá de promoção, você também pode pegar e colocar lá a informação. Porque o que a gente quer no desafio é o quê? O assunto que ele vai abordar. Se é uma promoção, qual o tipo de promoção? Se é uma propaganda, qual o tipo de propaganda? Se é uma campanha educativa, está falando sobre o quê essa campanha? Portanto, você tem que entender que cada um vai trazer um assunto preciso. E você tem que entender e aprender a identificá-lo. Certo, pessoal? É isso aí. Executa o desafio, aprenda conosco e aprenda praticando. Agradeço a presença de todos vocês. Fico muito grato pela participação e até a próxima aula. E até a próxima aula. Olá! Está no ar a TV Educa e Pujuca, a escola do futuro. Esse é mais um momento de aprender. É mais um momento das nossas aulas. Portanto, hoje é de língua portuguesa para a educação de jovens e adultos, fase 1. É a aula 3 de língua portuguesa com o tema sons das letras e grafia. Portanto, a gente vai entender um pouquinho mais do som das letras e a grafia que é escrita. Eu, professor Ceneval Santana, estarei com vocês nesta aula e neste momento de aprendizagem. Portanto, observando o alfabeto abaixo, podemos dizer que cada letra tem seu som. Seria isso mesmo? Cada letra tem seu som? Você já parou para perceber quando pronunciei o alfabeto e descobriu isso? Se não, vamos ler e descobrir? Nosso alfabeto A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Para a gente perceber que realmente cada letra tem seu som, a gente tem que observar a pronúncia, que a gente percebe que na pronúncia articula várias partes na nossa boca, como o som dessa pronúncia. E o som é o que vai ser super importante para descobrir. e logo a gente percebe que realmente cada letra do alfabeto tem o seu som. Entendendo um pouco mais, conhecer o princípio acrofônico que tem a questão de pronúncia. Conjunto de regras para decifrar os valores sonoros das letras. Então, o som pronúncia, a letra B, como no exemplo aqui, som de B, o nome da letra vai ser B. Na pronúncia um pouquinho mais fechado. Quando a gente pronuncia mais rapidamente a gente diz logo B. Mas a gente sabe que o som era um pouquinho mais fechado porque ele tem um som de B. Conhecer o nome das letras é super importante. Portanto, A, B, C, C, Cedilha, porque é quando o C tem o tracinho embaixo. D, E, F, G, H, I, J, K. Veja, a pronúncia já abre mais, né, o som por causa do acento agudo. K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Então, dá uma puxada, né? S, T, U, V, W, X, Y, Z. Portanto, quando a gente vai falar o alfabeto, a gente diz com um pouquinho mais de rapidez, um pouquinho mais rápido, né? Aí, logo, alguns sons das letras, eles são mais rápidos. Quando a gente pronuncia isoladamente com o nome das letras, a gente percebe que necessita de uma puxadinha, como no caso do S, do R, né? o W, que a gente tem dificuldade da pronúncia de dizer esse W, e o Y. Ah, professor, essa letrinha eu não sei como ela é, eu não consigo falar. Só é a gente tentar pronunciar junto. Bora lá? I, P, C, L, Y. É assim mesmo. E aos poucos a gente vai aprendendo a pronúncia. Logo, a gente tem que perceber também que as 26 letras do alfabeto se dividem em vogais e consoantes. Não só para a gente entender esses sons, como também para a escrita, porque tem a ver com a grafia que é a escrita. Logo, aqui nós temos as vogais que são A, E, I, O, U. E as consoantes são quais? A junção das consoantes e vogais formam as sílabas que juntas vão formar as palavras. Mas como é que vai se dar isso, professor? Bem, a gente tem que perceber que vai de acordo com o som e a composição. Qual a função da letra? Preencher o lugar na escrita das palavras. Portanto, cada letra ela vai ter o seu som e juntada a outra vai dar o som da sílaba e vai formar o som da palavra. Exemplos. Casa. Temos C, A, S, A. Por isso que C, A, K, S, A, S, 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 Temos B, O, C, A. B, O, B, C, A, K, B, K. E logo, também temos a palavra Panela. Só que o som de Pan aumenta mais na primeira sílaba por causa do N da segunda sílaba. Portanto, a gente tem que entender a composição que é o P, A, de Pá, N, E, de N e L, A, de Lá. O Pá, o Né e o Lá. Juntando tudo vai dar Panela. A escrita de palavras em composição de sílabas e letras se dá da seguinte forma. O C mais A vai dar o quê? O? K. O V mais A vai dar o Vá. E o L mais O vai dar o Ló. Portanto, nós temos o K, o Vá e o Ló. Juntando essas sílabas, a gente vai formar que palavra? Cavaló. Portanto, a palavra é cavalo. Logo, nós temos o C mais O que é o CO, o M mais I que é o Mi, o D mais A que é o Dá. Portanto, temos o CO, o Mi e o Dá. Juntando esses três sons, qual vai ser a palavra? CO, Mi, Dá. Portanto, teremos a palavra comida. relembrando que a junção das consoantes com as vogais vai ser formada as sílabas. Logo, a junção das sílabas vai formar as palavras. A forma que falamos na região nem sempre é a escrita certa. Aí, é uma observação que devemos ter. E nem tudo que pronunciamos é a forma de se escrever. porque a nossa gramática e a nossa ortografia que é a escrita das palavras modifica-se aos poucos. Portanto, a fala regional e a escrita ortográfica. É comum a gente dizer o quê? Bassoura e algumas regiões, inclusive aqui do Nordeste. Portanto, a palavra é Bassoura. É comum o pessoal falar sobre pátio. pátio, né? Pátio. Eu vou lá pegar o pátio. Por quê? Em algumas regiões, o pessoal não percebe a pronúncia de todas as sílabas. E aí, é o patinho. Já a gente tem o quê? Dentro. Ah, é dentro mesmo. Deixa dentro. Bota tudo dentro da panela e bota no fogo. Mas, a pronúncia certa é dentro. Vamos colocar tudo dentro da panela e colocar no fogo. Geralmente, a gente vai fazer um cozido, né? Que joga um bocado de coisa dentro e não dentro. Já, andando. Então, eu vou andando mesmo. Mas, a pronúncia certa é andando. Percebam que o som das letras vão ser importantes na composição das palavras para que elas tenham a escrita e uma pronúncia certa. Porém, aqui não é considerada uma pronúncia errada, porque é regional, é da região. A gente considera como um vice de linguagem da região. Mas, quando se trata da escola, a gente tem que levar em conta a escrita ortográfica. Por isso que a gente vai para a escola para aprender um pouquinho mais. revisando a nossa aula com as nossas palavras-chave, que é sons, letras e o alfabeto. Portanto, os sons das letras do alfabeto, sílabas e palavras que têm a ver com a escrita, a grafia, que é a escrita ortográfica das palavras. Esse foi o nosso tema de hoje, o que a gente aprendeu nessa aula. E, percebendo agora, a gente tem o nosso desafio. Vamos aprender praticando. É uma melhor forma do que é praticar. Coloque logo a atividade no caderno de vocês e a data e perceba o quadro. Complete o quadro identificando as consoantes e vogais. Portanto, você vai identificar no seu caderno em casa da palavra copo. Nós temos já aqui as consoantes que é C e P e as vogais foram os dois os. Será que você vai conseguir descobrir da palavra suco quais são as consoantes e quais são as vogais? Da palavra mesa, quais são as consoantes e quais são as vogais? e a palavra pipoca. Quais são as consoantes da palavra pipoca e quais são as vogais desta palavra? E para fechar o nosso desafio a gente tem a palavra farofa. Quem não gosta, né? Portanto, quais são as consoantes da palavra farofa e quais são as vogais desta palavra? Execute bem o seu desafio e aprenda sempre conosco e até a próxima aula.